Família é aquela que está sempre ao seu lado em todos os momentos, que se diverte junto, que tem o melhor abraço do mundo, que está presente também nos dizem que o amor é maior que a distância, nas horas em que a diversão parece não ter fim, afinal o amor de família é assim, está em todo lugar. No aroma, no tempero, na colaboração, nos detalhes que fazem o dia ser ainda melhor, mas também o cuidado com a escolha de cada ingrediente, os pequenos gestos que nos fazem sorrir e no lugar que há 45 anos oferece qualidade, variedade, conforto e o atendimento que a sua família precisa para se sentir em casa. Porque para atender bem, é preciso fazer parte. Condor, há 45 anos, faz parte da família.